Oi gente, aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem, sejam muito bem-vindos ao canal. Bora pra mais um vídeo, mas antes já peço pra você deixar o seu like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Sandra, você tá no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo convite pra você assistir mais vídeos. E se você gostar, não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda muito, eu agradeço a todos vocês. E se você não curte esse tema, também não tem problema. Eu deixo passando cardzinhos aí durante o vídeo, é só você clicar, você vai ser direcionado para um novo vídeo, com um novo tema e aí com certeza você vai gostar, tá bom? Então fique à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá pra mais um vídeo por aqui. E hoje eu trago pra vocês as obras-primas da Natura, na minha opinião, tá? Eu peguei dois perfumes de cada linha, que são os meus preferidos, tá? Então eu quero mostrar pra vocês os perfumes que eu mais gosto de cada linha da Natura. Peguei só dois pra não ficar muito longo, poderia ter pego três, quatro, porque realmente tem alguns aqui que me causaram uma certa confusão, eu não sabia muito bem qual escolher, mas assim, peguei dois de cada e quero mostrar pra vocês quais são eles, tá? Então a primeira linha que eu trago pra vocês é a linha Águas, que é a linha mais leve, vamos dizer assim, tá? Ah, eu não trouxe Body Splash, tá gente? Só perfume. Então a linha Águas tem uma quantidade menor de essência, é uma linha mais leve e aí eu escolhi os dois que mais me agradam. O segundo, né? Eu vou sempre mostrar o segundo e depois o primeiro. O segundo que mais me agrada é esse aqui, gente, ó, Águas Frutas Tropicais, tá? Acho uma delícia, eu adoro frutas amarelas e laranjas nos perfumes, tá? Eu até prefiro frutas mais amarelas e laranjas do que vermelhas e roxas até. Claro que tem suas exceções, né? Mas assim, eu amo essas frutas principalmente nos perfumes frescos, tá? Eu gosto muito e esse aqui, ele me traz assim uma sensação de frescor, ele não é zero açúcar, eu sinto ele levemente adocicado, mas assim eu sou apaixonada, tá gente? Maracujá, abacaxi, laranja, é uma mistura. É um perfume bem tropical, adocicado, uma delícia, tá? Então é realmente uma das fragrâncias que eu mais gosto aí da linha Águas. Eu uso bastante essa linha para dormir, tá? Porque como ela tem uma quantidade menor de essência, ela não é tão intensa, Eu prefiro, tá? Para dormir, assim, no momento que eu quero mais tranquilidade, não quero nada agredindo meu nariz. E eu gosto muito dessa daqui, que é a Águas Frutas Tropicais. Então essa daqui é a minha segunda aí colocada, tá? A primeiríssima, para quem me acompanha já sabe, Águas Jabuticaba. Pela quantidade vocês percebem, né gente? Eu amo, amo, amo de paixão. É bem fresquinha, tem esse toque da jabuticaba bem fresquinho, como se fosse um refresquinho bem leve de jabuticaba. Essa aqui é zero açúcar, tá? Não aparece nada. Na minha pele ela não tem, assim, um desempenho incrível. Mas, gente, eu durmo, eu acordo cheirosa ainda, pega na roupa. Então, assim, eu gosto bastante. Não tá mais na pele, mas fica na roupa, fica nos lençóis. Então eu gosto bastante. E pra mim é a melhor ainda, tá? Eu sou realmente apaixonada, bem leve, bem fresca, bem refrescante. Pra dias quentes, pra mim é a perfeição, assim. Uma das mais perfeitas, assim, da casa pra esse tipo de ocasião, tá? Pra o calor, pra quando você quer um cheirinho mais fresco, tá? Então pra mim é maravilhoso. Se eu tiver... Essa aqui, então, é a primeira, tá, gente? Se eu tivesse que escolher uma terceira, seria Águas Lírios, tá? Só pra você saber. Águas Lírios seria a minha escolhida. Linha Ecos. É outra linha também que vem nesse toque mais fresco. São perfumes mais frescos. A linha Ecos eu tenho bastante, bem mais do que a linha Águas, que é menor, né? E aí, gente, foi bem difícil escolher o segundo colocado, mas realmente não tinha como ficar sem essa daqui, que é Ecos Moça, que agora virou Amazô. O meu ainda é Moça, né? Enfim. Mas é uma fragrância que se acaba, eu compro, tá? Realmente eu não fico sem, porque eu sou apaixonada. O que eu sinto nessa fragrância? Pêssego, tá? Eu sinto um floral. Um floral bem leve, bem fresco também, com toque de pêssego. Algumas pessoas sentem goiaba. Não é o meu caso, eu não sinto goiaba. Eu sinto pêssego, bem gostoso, bem docinho, suculento, junto com esse lado floral bem leve. Só que aqui também não fixa muito na minha pele. É uma linha que também é um pouco mais leve, tá? Essa linha Ecos também é mais leve. Alguns fixam bem mais, outros fixam menos. E infelizmente, a moça agora, a Amazô, né? Fixa pouco, tá? Não fixa muito na minha pele, não. Mas eu amo e é o meu segundo preferido, com certeza, tá? E o primeiro, gente, dessa linha Ecos, é, pra quem me segue também não vai ser surpresa nenhuma, é o Buriti. E você percebe também pela quantidade, tá? Porque eu uso muito, eu sou apaixonada nessa fragrância cítrica. Uma fragrância cítrica, que eu sinto floral meio esverdeado. Então, ele tem notas verdes, tem esse floral também fresco, com lírio do vale. O fundo, eu sinto um toque almiscarado. Também tem umas madeirinhas que dão um peso no fundo, é, pra ele. E a saída cítrica. As frutas que nós temos aqui são, é, frutas cítricas. E eu sinto aquela pegada do limão. Pra quem gosta do estilo light blue, vai gostar bastante do Buriti, tá? É apaixonante. E, de novo, pra dias quentes, gente, essas quatro que eu trouxe aqui, são, sem dúvida, as minhas quatro fragrâncias preferidas para dias quentes. E a Buriti é a minha preferida da linha Ecos, tá? Então, está aqui. Se eu tivesse que escolher uma terceira, seria o pataqueira. Muito bem, linha Humor. A linha Humor, gente, eu não tenho muitos, tá? Mas é óbvio que eu escolhi os meus dois preferidos, tá? Dos que ainda estão, é, vendendo, o, é, Salto Alto, o Mor de Salto Alto, não está mais sendo comercializado, mas ele estaria aqui como o meu segundo preferido, tá? E o segundo que eu vou mostrar agora seria o meu terceiro. Mas, como ele não está sendo comercializado mais, então, vamos com o que nós temos. O meu segundo preferido, então, da linha Humor, que é uma linha um pouco mais, é, teen, vamos dizer assim, né? Mais jovem, assim como a linha Acrística também, são duas linhas mais jovens aí da Natura. O meu segundo preferido é o Humor Próprio, que eu sinto bastante cereja, tá? Não é, assim, aquele perfume que eu falo pra vocês, nossa, é o amor da minha vida. Mas, gente, é muito gostoso. Pra quem gosta dos frutadinhos, e pra quem gosta desse toque de frutas mais vermelhinhas, com a cereja se destacando um pouco mais, vai gostar muito, tá? Eu não curto o meu primeiro humor, né? O humor número um, eu não gosto muito, mas esse aqui, que é o Humor Próprio, eu gosto bastante, tá? Então, ele seria aí o meu terceiro, mas como o humor de Saltoto não tá mais, então, ele é o meu segundo preferido, tá? Então, está aqui, bem frutadinho, mais jovial aí. O primeiro, gente, nossa, esse aqui eu amo de paixão mesmo. É o primeiro da linha Humor, e um dos meus preferidos da Natura toda, tá? Que é o Humor Online. Sempre falo, aqui eu sinto goiaba, tá? É um perfume que não tem a goiaba na sua pirâmide olfativa, mas eu sinto, ele é um perfume bem tropical também, bem fresco. Todos esses aqui, apesar do Humor Próprio ser adocicado ali pela cereja, ele também é fresco, tá, gente? Ele é um perfume mais leve. Esse daqui também é fresco, ele tem esse toque frutado, frutas tropicais também, com esse toque mais alaranjado e mais amarelado, tá? E dentro dessas frutas, eu sinto a goiaba se destacando. Uma goiaba docinha, suculenta, deliciosa, gente. Essa fragrância é apaixonante, eu gosto demais dessa fragrância. E pra mim é, sem dúvida nenhuma, a primeira aí da linha Humor, a que eu mais amo, tá? Tô pra comprar o masculino, que vocês sempre comentam aí, deixam um comentário, dizendo que o masculino é maravilhoso. Eu tô pra pegar, ainda não peguei, mas quero, tá? E essa fragrância aqui é apaixonante, realmente gosto demais, tá? Então, o Humor Online aí é o meu preferido da linha Humor. Depois a gente entra na linha Crisca. A linha Crisca é uma linha também mais jovial, com perfumes mais adocicados. O único mais fresco da linha Crisca é o Jeans, né? Que eu gosto bastante também, claro. Mas assim, os meus dois preferidos hoje é o primeiro, aliás, o segundo, Crisca Drama, tá? Amo o Crisca Drama. Eu sei que algumas pessoas não curtem, não gostam. É um perfume mais restrito pra dias frios, temperaturas amenas, noites, né? Inverno. Mas realmente ele é encantador, tá? Gente, ele tem aquele toque Angel. Mas, veja, eu não sou tão fã do Angel assim. Eu tenho alguns perfumes aqui que lembram muito mais o Angel, e eu gosto muito menos, do que eu gosto do Crisca Drama. Porque ele tem aquele toque, mas ele não é igual. É incrível esse perfume, tá? Ele é doce, ele é um perfume que vem com essa pegada mais gourmandzinha, vamos dizer assim. Tem o patchouli presente também, então precisa ficar atento aí pra quem não gosta do patchouli, tá? Não é um perfume fácil de agradar. Eu já deixo aqui que se você se interessar em conhecer o Crisca Drama, que você conheça antes de adquirir o frasco, porque pode ser que você não goste. Mas, assim, eu sou apaixonada e ele é o meu segundo preferido, sem dúvida nenhuma, tá? Já super antigo aí, sendo comercializado, e eu sou apaixonada nele. Parece que agora tem Body Splash dele também, né, gente? Eu não tenho, mas, assim, ele é incrível, tá? Então é, sem dúvida nenhuma aí, o meu segundo preferido da linha, tá? O meu primeiro aí, né, o meu preferido dessa linha, gente, é esse aqui, ó, Crisca Sonhos. Gente, é apaixonante, é docinho, é incrível, tem doce de leite, tem uma pegada licorosa que não deixa ele ficar doce, enjoativo na minha pele. Então eu ouvi algumas pessoas falando que esse perfume ficou muito doce, como se fosse um pote de doce de leite. Na minha pele, não, tá, gente? Não ficou assim. Ele ficou licoroso, ele ficou diferente, ele ficou doce, sim, mas não ficou nada enjoativo, não é como se fosse um pote de doce de leite na minha pele. Na minha pele, ele tem essa quebra, tá? Eu sinto algo de coco nele, é bem diferente, tá? Na hora que eu borrifo, na hora que ele entra em contato com a minha pele, ele não fica puro doce de leite, não, igual ficou pra algumas pessoas. Eu amo este perfume, acho ele incrível, então ele é, sim, o meu preferido hoje, atualmente, da linha Crisca. É claro que, conforme vão saindo os lançamentos e conforme a gente vai mudando, o gosto olfativo vai mudando também, pode ser que amanhã não seja mais, mas hoje, esses dois aqui são, sem dúvida nenhuma, os meus dois preferidos. E se eu tivesse que escolher um terceiro, seria o Crisca Delírio, tá? Porque eu amo aquele perfume, confesso que até fiquei meio em dúvida se eu traria ele como segundo ou não, mas eu acho que é o Crisca Drama mesmo, tá, gente? Então, Crisca Delírio, muito bom também. Da linha Biografia agora, e aí a gente já começa a entrar nas linhas um pouco mais adultas, vamos dizer assim, né? Porque esses aqui são mais joviais, fresquinhos e tal. O meu segundo preferido da linha Biografia é o Biografia Assinatura. Gente, apaixonada, super amendoado, aquele perfume encorpado, pesadinho, é esse perfume aqui. Um perfume que eu considero também melhor pra temperaturas amenas, tá? Não acho que ele seja um perfume assinatura, acho que ele tem que ser usado assim, com um certo cuidado aí, com a temperatura e tal, pra não enjoar, porque ele também é adocicado, tudo. Mas assim, é incrível, tá, gente? Um perfume mais noturno, super amendoado, pra quem gosta lá do Lili Absolu, vai gostar desse perfume aqui. Eles não são iguais, mas tem uma proposta olfativa aí, que vai um na proposta do outro, então vai gostar bastante. Esse perfume é incrível, e sem dúvida nenhuma, é o meu segundo preferido. E só não é o meu primeiro, porque, como eu disse, ele não é tão versátil, porque ele você precisa usar um dia um pouco mais friozinho, né? Uma temperatura mais tranquila. Já esse não, esse aqui, pau pra toda obra, maravilhoso, biografia encontros, que muita gente aí compara com o Mijior, ele é um floral bem gostoso, um floral rosado, ele fica atalcado na minha pele, fresquinho, gente, um perfume elegante, fresco, pra mim ele mistura, assim, o melhor dos dois mundos, o melhor do frescor, e o melhor da elegância, assim, é um perfume, pau pra toda obra mesmo, tá? Então, se você vai trabalhar, se você vai numa festa, se você vai sair com amigos, se você vai passear no shopping, fazer compra, se você vai pra qualquer lugar, se você vai na sogra, no supermercado, no varejão, sei lá, onde quer que você vá, você pode usar esse perfume. Então, pra mim, assim, ele é, sem dúvida nenhuma, o melhor da linha. Eu gosto muito do Caminhos também, né? Mas, assim, esse aqui, pra mim, é o melhor, sem dúvida nenhuma. Biografia Encontros, pela versatilidade, principalmente, tá? Bem rosado, bem fresquinho, uma delícia. E o segundo, o Assinatura, que é um pouco mais intenso, mas, assim, o cheiro, gente, é esplêndido. Bom, próxima linha, linha Luna. E a linha Luna, gente, é uma linha difícil pra mim, eu gosto de praticamente todos. Misturando EDTs e EDPs, eu gosto de praticamente todos os Lunas, então, é bem difícil. Mas, assim, segundo, terceiro, primeiro, vocês já sabem qual é, tá? Eu vou mostrar aqui, mas é tranquilo, vocês já sabem qual é. O segundo, gente, depois de olhar muito e pensar muito nessa linha, é, fiquei com o Luna Rosé, tá? Sei que o Luna Rosé demorou muito pra ser relançado, algumas pessoas esperavam mais desse perfume, mas ele é exatamente o que eu pensei que ele fosse. Então, ele me agradou, ele é um perfume incrível, ele é fresco, ele é rosado, ele tem esse floral muito leve, ele não é um perfume invasivo, mas ele fica super bem na minha pele, tá? Ele não é um perfume que fica exalando muito, mas ele fica ali com você. Sabe aquela pessoa, nasci cheirosa, esse é o meu cheiro, já acordei assim? É isso, é isso que ele me passa, é um perfume incrível, pra quem gosta do Chance, vai amar esse perfume, tá? Ele é maravilhoso, e é, pra mim, com certeza, o segundo melhor da linha, tá? Eu amei mesmo esse perfume, e apesar de algumas pessoas terem achado um pouquinho leve demais, pra mim, ele tá perfeito, a proposta dele é essa, ele tá perfeito, tá? E o primeiro, claro, não poderia faltar o meu perfume da paz e da tranquilidade, o Luna Tradicional, gente, que eu tenho um carinho muito grande pra esse perfume, e acho que ele é o meu perfume coringa, eu sempre falo isso pra vocês, né? Aquele perfume que vai, naquele momento que eu não sei qual usar, eu uso ele, e assim, realmente, ele é um perfume que me encanta, é, 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 aquele chipre perfeito, sabe aquele chipre moderno, que você não tem tanto patchouli, então ele não é pesado, aquele chipre moderno e elegante, pra mim é esse perfume, e ele tem uma construção perfeita entre fruta, flor e madeira, ele é perfeito, tá? Ele fica levemente atalcado na minha pele, ele é delicioso, então pra mim, é sem dúvida nenhuma ainda, o melhor Luna, tá? É um clássico já, mas pra mim é realmente o melhor. Se eu fosse escolher um terceiro, seria o Radiante, tá gente? Aquele douradinho, ele seria o meu terceiro Luna preferido. Muito bem, agora a linha Ilia, aqui também, gente, eu fiquei bem em dúvida aí, em qual trazer, então eu não sabia se eu pegava um, se eu pegava o outro, eu escolhi esses dois, depois eu falo o terceiro, qual seria, né? Mas o meu segundo preferido, Ilia Secreto. Gente, apaixonante, uva, um perfume que eu sinto muito, a fava tonca, então se você gosta da fava tonca, se você gosta dessa pegada mais resinosa no perfume, sabe? Mais amendoada, até você vai amar o Ilia, Ilia Secreto, é um perfumão, uma bomba, um perfume aí pra quem gosta de chamar a atenção, porque realmente ele vem com essa pegada, ele tem café, ele é um perfume assim, de pegada mais sensual, mais noturna, invernal, pra chamar a atenção e ele chama a atenção e é um baita perfume, gente, então pra mim, sem dúvida nenhuma, ele poderia até ser o primeiro, tá? Mas como ele é um perfume também, assim como eu falei do Biografia Assinatura, como ele é um perfume mais restrito a certas épocas, estações e momentos, então eu acabei deixando ele em segundo, tá? Mas ele é maravilhoso, Ilia Secreto aí pra vocês. O Ilia Laços voltou, mas ele não é meu preferido, como vocês já sabem, voltou não, né? Vai voltar, não sei se voltou, vai voltar ainda, enfim, mas ele não é meu preferido, e o meu preferido mesmo, de todos, que eu acho super versátil, tem um cheiro assim, que eu amo, é o Ilia Tradicional. O Tradicional, gente, ele é um perfume que lembra bastante o Viva La Juice, e ele é aquele floral adocicado, leve, que você também usa em qualquer momento, tá? Também vai pra trabalho, pra passeio, pra qualquer coisa, tá? É aquele perfume lá, é super, super, ultra, mega versátil, e esse cheiro me agrada demais, porque esse cheirinho, que é um cheirinho ali, que a gente já conhece, mais florata, cerejeira em flor, enfim, é um cheiro assim, apaixonante, tá? Sou apaixonada por ele, então ele é sim, o meu preferido. E se eu tivesse que escolher um terceiro lugar, seria o Ilia Plena, tá gente? Porque eu amo aquele perfume, que na minha pele fica com rosa, pura rosa, assim, um perfume rosado e resinoso, apaixonante, seria ele com certeza, o meu terceiro colocado. Muito bem, agora gente, a linha Essencial, a linha Essencial, é uma linha assim, que me deu muito trabalho, porque a segunda colocação, foi o empate técnico, tá? Eu gosto, tanto de um, quanto do outro, do mesmo tanto, não, não tem diferença, mas pela versatilidade, eu acabei, trazendo esse, como o meu segundo preferido, tá? Mas não deixaria o outro de fora, nunca, e eu, tava empatado, tá gente? Mas assim, versátil é esse aqui, então, é, Essencial, exclusivo floral, aí pra você. Gente, eu amo essa fragrância, quem acompanha aqui sabe, eu tô sempre trazendo ela, quando eu faço aí, algum tipo de vídeo, é, ah, floral fresco, floral leve, floral delicado, floral isso, floral aquilo, ela tá sempre, porque realmente, ela é uma fragrância, tudo isso e muito mais, eu sou apaixonada, já sei que tem gente aqui, que não curte, né? Mas assim, gente, é uma fragrância que me agrada demais, tá? Pra mim, é um floral frutado até, ele tem um lado frutado, que eu sinto meio pêssego, meio damasco, que me agrada muito, como eu disse, eu amo fruta, fruta amarela, né? Nos perfumes, então me agrada demais, esse floral leve, é um dos meus perfumes mais elogiados, toda vez que eu uso, tem sempre alguém pra perguntar, que perfume que eu tô usando? Então assim, é um dos mais elogiados mesmo, que eu tenho na minha coleção, tá? Então esse aqui, pra mim, é incrível, e ele está aí na minha segunda posição. E por que que ele tá na sua segunda posição, se ele é tão incrível assim, Sandra? Porque esse aqui me arrebatou, e o meu coração é dele, então não tem jeito, essencial, ato. Eu sei que esse perfume aqui, não agradou todo mundo, ouvi algumas pessoas dizendo que, ah, não gostei, ficou muito amadeirado e tal, gente, na minha pele ele ficou super floral, mas ele é um perfume floral, que chama atenção, ele é intenso, nada bobinho, nada delicado, tá? Totalmente diferente do floral, do exclusivo floral, tá? É um floral mais leve, e aqui é um floral mais afiado, é um floral que chama atenção, então não é um perfume bobinho, tá? É um perfume mais intenso, pelo menos assim, ele se comporta na minha pele. Eu amei cada etapa desse perfume, da saída até a secagem, então ele é um perfume assim, que realmente me conquistou, eu amo e virou o meu preferido, sem dúvida nenhuma, da linha essencial, tá? Pra mim é, eu já trouxe pra vocês os melhores de cada casa, e esse aqui entrou, então realmente ele pra mim é um dos melhores da casa, não só da linha, e da linha pra mim ele é o melhor, tá? Então essencial ato aí pra vocês, maravilhoso. O que ficou em terceiro, que ficaria, né, no caso em terceiro lugar, gente, seria o essencial supreme, tá? O essencial supreme poderia estar aqui como segundo lugar, mas por ele não ser tão versátil, porque ele é um perfume que eu prefiro usar, é, em temperaturas mais baixas, então eu trouxe o exclusivo floral, mas os dois estão super empatadinhos ali, tá? Inclusive eram os meus dois preferidos, antes do essencial ato entrar na minha vida. Agora vamos de linha Una, que é a linha, assim, minha linha preferida, tá? A linha essencial e linha Una, são as duas melhores linhas, e a linha Una eu gosto de todos, não tem um ali que eu fale pra vocês, não gosto desse aqui, tá? Não curto muito. A linha essencial tem, tem os Uds que eu não curto, tem alguns lá que eu não gosto tanto, mas essa linha Una não tem o que eu não gosto, e o meu segundo preferido, Una Senses. Gente, bombinha, apaixonante, amendoado, tem o toque amadeirado, ele é doce, ele é abaunilhado, ele é um perfume também muito potente, pra você usar, e também em temperaturas mais baixas, tá? Assim como eu falei do Ilia Secreto, né? Assim como eu falei do Essencial Supreme, que não tá aqui, mas também é mais ou menos pra mesma, para os mesmos momentos, no entanto, esse aqui, ele gruda, ele gruda na roupa, ele gruda na alma, ele gruda nos ossos, ele vai ficar grudadinho com você. Algumas pessoas dizem que tem que passar pouquinho a borrifada, senão ele acaba até dando aquela sufocada, não é o meu caso, gente, eu posso passar um monte desse perfume, eu amo esse cheiro, tá? Amo demais, tem gente que não curtiu, então eu acho que você também precisa conhecer antes de comprar, mas assim, pra mim ele é incrível, ele me lembra um pouco o Girl Afinal, de ele sabe, eu tenho o Girl Afinal, e pra mim eles são bem parecidos, tá? E assim, não são iguais, tá gente? Mas assim, tem aquela mesma proposta, me agrada muito, bem amendoada, tá? Então, o Nascensis aí é o meu segundo preferido, e o meu primeiro, vocês já sabem, né gente? É o primeiro da casa, é o primeiro da vida, é o primeiro, esse perfume é essencial, ele é da linha Una, mas ele é essencial pra minha vida, que é o Una Artizão, meu amado, com saída de cassis, uma saída licorosa, um perfume rosado, um perfume intenso, incrível, ele chama muita atenção, não precisa ser doce, não precisa ser muito noturno e sensual, pra chamar atenção, esse perfume, ele é mais, ele é mais diurno, ele nem é tão noturno assim, tá? Ele pode ser, obviamente, usado à noite, é claro, mas assim, ele não é aquele perfume que você cheira e fala, ah, só à noite que dá pra usar, não, ele é um perfume que você vai conseguir usar, com muito mais facilidade, mas ele é intenso, ele não é bobinho, as pessoas vão sentir, e as pessoas vão te perguntar, que perfume você tá usando? eu, esse aqui, foi o único perfume que eu fui parada, pra me perguntarem qual era, uma moça me parou, e me perguntou qual era o perfume que eu, que eu tava usando, que eu passei ao lado dela, e ela quis saber qual era o perfume, então assim, o único, tá? nenhum desses outros, eu já fui muito elogiada, nossa, ai, que perfume cheiroso e tal, quando você tá conversando com alguém, a pessoa comenta, mas de parar, fala, moça, moça, olha, desculpa, mas qual é o seu perfume? gente, foi a primeira vez, e única, foi esse perfume aqui, tá? então, o Natizam, pra mim, é o melhor, sem dúvida, da linha Una, eu gosto demais, e o terceiro, gente, não é o Una Infinito, tá? eu sei que muita gente ama, é o Una Instinct, eu amo aquele perfume, ele me lembra bastante, o Hypnose, e eu gosto demais dele, tá bom? então, gente, olha, foram esses aí, as joias da Natura, pelo menos na minha opinião, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, e deixa aí nos comentários, quais são as joias da Natura pra você, deixa aí os seus preferidos, que eu quero saber, mas eu agradeço a companhia, espero você no próximo vídeo, fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração de cada um de vocês, e até o próximo, tchau, tchau! 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 tchau!